É primavera Depois de muito tempo, Martim, o filho mais novo de Afrânio, voltou para a cidade. Vamos saber que tem gente para cuidar desse sítio outra vez. Mas ele não quer que essa notícia chegue aos ouvidos do coronel. Não falar para ninguém que eu vim aqui lhe ver. Por quê? É um pedido. Um pedido que faço. Um pedido muito sério. Mas você não entendeu. A tua voz está morrendo pela tua ausência. E se eu voltar, a coisa pior poderia acontecer. Hoje. Velho Chico.